Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje com a máquina penha, excelente máquina, debulhamos um alqueire com ela já de milho, mês retrasado coloquei a correia nova, encontrei uma só, são duas correias né, na polia, continental muito boa hein, máquina excelente, não joga milho fora, muito pouco né, pela idade dela lá atrás está o bruto, 95X, semana que vem ele começa a trabalhar mas o vídeo hoje é sobre a penha nós tínhamos planejado colher o milho do outro sítio, 3 alqueires e meio, com uma foguetinho né até o momento não conseguimos, o milho já está na umidade correta então devido ao milho já na umidade correta para colher, iniciamos no outro sítio já a colheita na mão, vou passar lá no outro vizinho ver se deu certo a máquina a gente consegue continuar pelo menos a colheita do milho lá com ela, mas se não vai ser aqui mesmo engatar no tratorzão aqui no bruto está até empoeirado, vários dias parado aqui na revisão só falta o filtro, o filtro que não chegou ainda, são dois filtros de dízio e trocar o óleo e montar as peças aí mas enfim, foguetinho está aqui, foguetinho a penha está guardada aqui no rancho e com certeza ela vai ser utilizada ainda que dê certo a foguetinho agora no restante lá na parte final ou melhor na parte que começou a colher já na mão vai ser debulhado com essa daqui tá mas eu vou lá, acompanha aí, segue no vídeo sonho de moto meu carro está lá com meu irmão ali está o jacarezão bruto segue aí pessoal, mais um vídeo no canal olá pessoal do canal do Guerra olá pessoal, tudo bem? estou indo lá no sítio verificar já começamos a colheita tá só está colhendo desde ontem estou indo lá tivemos um pequeno imprevisto com as colheitadeiras não conseguimos nenhuma foguetinho e aí a colheitadeira está sendo, a colheita está sendo improvisada aqui tá vou mostrar para vocês estou chegando no sítio já estou de moto hoje que meu carro está está lá com meu irmão é isso aí pessoal até mais chegando aqui no sítio então, tivemos um pequeno imprevisto aí com colheitadeiras sabíamos que ia ser difícil aqui na região onde estou é mais hortaliças as colheitadeiras são poucas e o que tinha de colheitadeiras estava ocupada ou manda para outra cidade enfim, procuram roças maiores aqui é 3 ao 15,5 então tivemos uma certa dificuldade em arrumar a colheitadeira improvisando aqui e aí no modo antigo né estamos colhendo na mão mesmo estava em 4 pessoas ontem hoje foram 3 difícil também arrumar a mão de obra principalmente essa que é mais rústica né mas é o que tem né é o que dá para fazer por enquanto então estamos na na colheita deixa eu mostrar aqui uma bandeira ali ó dá para ver né cole-se faz bandeira e dá tudo certo é do modo antigo mesmo mas graças a Deus estamos fazendo né temos vontade saúde, paz graças a Deus vamos colher na mão mesmo 3 ao 15,5 duas colheitadeiras de um deer 4,5 e outra tem a série de 0,0 rapaz tem que ser bruto hein é rapaz o milho está bom aqui né aqui está maravilhoso tem que ser nervoso olha o café aí Serjão aqui ali está muito bonito é aqui foi bem adubado é o primeiro ano que planta mas aqui também está é que ali naquele pedaço não deu para errogar o adubo de cobertura só de plantio mas aqui ficou bom hein está ficando baixo está quebrando o milho está ficando bom naquele lá para deixar lá na verdade não deu para jogar adubo nem passar veneno é lá no pequenino para deixar agora eu passo com o trator lá depois se tiver milho grande a gente faz uma recatagem mas aqui também também não tem nada de lindo não tem nessa truninha parece coletadeira é movida alta aqui é muito alta tem de ti tem de ti e já um dia e menininho eu já não tenho nada para o trator não que isso rapaz que história de menininho de prédio é essa que nasceu na fazenda ficando bom é a colheita aqui no sistema colheita no sistema bruto mesmo sistema antigo já que não tem coletadeira três alqueires e meio já colheu mais ou menos um alqueire o tamanho da bandeira aí tem a máquina lá a penha vamos engatar ela no trator depois debulhar na debulhar nela esse milho aqui ficou um pouco fraco não é as espigas não são não são tão grandes igual a do outro mais ou menos um palmo de espiga até que aqui que está bom mas é 10 30 anos sem plantio muita braquiária preparamos a terra e faltou um pouco um pouco de adubo de cobertura começou a chover muito o milho cresceu bastante nos 40 dias não conseguimos jogar o milho no momento o milho adubo no momento correto e aí faltou um pouco de de adubo de cobertura nessa parte de cima aqui na parte de baixo onde está colhendo foi bom mas ali na parte de cima o meio ali faltou mas está bom graças a Deus primeiro ano plantando depois de 30 anos vai dar uma boa produção maravilha pessoal saí do escritório um pouco vim aqui para a represa trazer um lanchinho para eles aí e aí vou voltar para trabalhar novamente lá no escritório mas dá tempo de curtir um pouco a natureza aqui né ninguém aguenta só computador muito vento hoje é isso aí até o próximo vídeo